A gente tá passando um friozinho aqui nesse momento, fica esse céu só enganando assim, sem nuvem nenhuma e aquele frio rachando agora pela manhã, viu? Essas temperaturas devem continuar, mas como você falou, né? Tem muita gente que precisa de agasalho. Eu, por exemplo, tô aqui com uma blusa quente, né? Mas tem muita gente que não tem. E por isso que a campanha do agasalho foi antecipada aqui em Anápolis esse ano. Eu vou conversar agora com a primeira-dama Vivian Naves. Primeira-dama, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo com a gente. A gente tá aqui agasalhado, mas tem muita gente que não tem. E como o frio chegou mais cedo, campanha é antecipada esse ano, né? Bom dia. Bom dia, Lorena. Bom dia a todos do Balanço Geral. Realmente, esse ano o frio chegou mais cedo, então nós antecipamos a campanha do agasalho pra poder tá levando aí um pouco de aquecimento pras pessoas que precisam. Tem um dado que chama a atenção também. Tem mais famílias esse ano em situação de vulnerabilidade por causa da pandemia? Ainda temos o agravante da pandemia. Em decorrência da pandemia e do frio ter chegado mais cedo, nós sentimos a necessidade de antecipar a campanha pra poder tá atendendo as famílias em situação de vulnerabilidade. A gente tá aqui no ginásio Newton de Faria. É um local aqui também que vai ser ponto de coleta. Quantos são aqui em Anápolis? Nós temos hoje 11 pontos de coletas, incluindo a prefeitura e algumas empresas e instituições parceiras, o ginásio, a Univangélica, onde você pode tá indo e doando o seu agasalho, o seu cobertor. É só chegar aqui e entregar a doação? Só chegar e entregar a doação. Vocês tão precisando mais de alguma coisa, primeira-dama, que a gente possa falar pra quem tá em casa, se puder, trazer? Lorena, nós pedimos realmente o agasalho, o cobertor. A Secretaria de Assistência Social adquiriu muitos cobertores, são mantas de boa qualidade, mas nós pedimos que a população que possa ajudar, realmente ajude, tendo em vista que o frio agora está bem mais intenso do que nos anos anteriores. Quem é que vai receber essa doação? São famílias em situação de vulnerabilidade social, são pessoas em situação de rua, os primeiros a receberem. Nós já fazemos esse trabalho diário, é um trabalho permanente da Secretaria, mas nós precisamos realmente de ajuda pra atender o maior número de pessoas possível. Muito obrigada, primeira-dama, pelas informações. É isso, então, quem tá em casa, quem é morador daqui de Anápolis, quem tá passando pela cidade também, se puder ajudar, traga uma manta, um agasalho, qualquer idade. É só chegar e ajudar. No ano passado foram 2.204 peças. Esse ano, olha só, tem um mês aí antecipado. A gente espera, então, que mais e mais pessoas possam receber esses agasalhos e que a meta dobre ainda mais, né?